Eu sei que vocês ficaram com muita vontade De ver como é que eu ia fazer pra um comboio Passar aqui Então eu tô voltando pra essa fase Vamos lá, eu sou o Major E a gente tá com o Breed Constructor Simulator Eu acho que Eu preciso arrumar essa parte aqui Porque os meus personagens Precisam continuar Meus personagens, meus carrinhos Precisam continuar passando por aqui E eu acho que Pra eles passarem por aqui Eu preciso melhorar essa rampa Como que eu vou fazer pra melhorar essa rampa? Deixa eu testar de novo Agora ela ficou pior do que antes Eu tirei um negócio aqui embaixo E ela ficou pior do que antes Vamos tentar Fazer isso aqui Opa Eu acho que isso aqui basta Eu acho Mas vamos tentar Tá meio Me balangar dessa ponte Cara O problema é isso aqui Eu não me dei conta De que isso ia acontecer Isso ia acontecer Mas eu não me senti satisfeito Vocês se sentiram satisfeitos? Eu não consegui me sentir satisfeito Sendo que o cara Se arrebentou ali Eu tenho como fazer Alguma coisa pra melhorar aqui Ó Vou tentar fazer assim Vou tentar fazer assim Vou fazer assim Daqui a gente vai dar apoio Aqui ó Vários apoios Tem que eliminar a parte de cima também Fazer um apoio mais Condensado aqui ó Lembrando que tem uma pecinha aqui Que eu espero conseguir passar Tá Eu estraguei minha ponte Deu pra perceber Ela era uma ponte funcional antes E agora virou uma ponte Ixi Eu consigo Ah Eu consigo fazer isso Isso aqui é bom saber Que eu consigo fazer Ó Eu consigo atravessar o negócio Tipo Dar um Um apoio direto Aqui ó Isso aqui é bom saber Eu não sabia que eu podia fazer isso Vou testar de novo Tá Eu já entendi Qual que é o problema O problema é que ela pula Aqui ó Ele bate aqui E aí ele passa direto E aí ele cai E agora aconteceu isso aqui Essa novidade Então talvez Se eu fizer algo Semelhante a isso aqui Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Ah Daí eu bati a cabeça Agora E bati de cara Aqui também Cara Isso me deixou um pouco confuso Dá pra deixar reto Aqui Cair com mais velocidade Vou colocar Caramba Eu piorei Eu piorei a situação Eu piorei isso Vou melhorar Vou melhorar Vou melhorar Tá Eu vou tirar isso aqui Eu acho que isso aqui Tá atrapalhando Então vou fazer assim ó Vou colocar uma por baixo Acho que dá Acho que dá Vamos lá Primeiro nós vamos passar aqui Aqui tá de boa Nossa ponte tá Linda Por que que o último Veio sem ninguém Ah Eu passei de fase Peraí Peraí Eu consigo voltar Eu consigo voltar Pro 11 Eu consigo Consigo voltar Vamos voltar pro 11 Ah Ele voltou já Do jeito que eu deixei Que bom Me falaram uma coisa aqui Que me deixou um pouco perplexo A pessoa disse assim Você tá passando com muita velocidade Na primeira ponte Será que é isso Vou tentar Vou tentar né Não custa nada Vou deletar isso aqui Vai Vou deletar mais rápido Ó Vou fazer assim Vou fazer assim hein Tentar fazer uma parada Diferente hein Tentar fazer uma parada 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 Um alerta que eu estou sendo altamente criativo aqui Eu não sei se essa geringonça vai funcionar Tecnicamente é um pedaço certo Um alerta que eu estou sendo altamente criativo Tá Vocês entenderam onde eu queria chegar, né? Vocês entenderam onde eu queria chegar Eu só preciso melhorar um pouquinho o meu design O problema foi totalmente design, não foi essa ideia ridícula Caramba, peraí Eu errei alguma coisa aqui Faltou uns apoio Tá, não deu suporte, é muita coisa Eu acho que não dá de cair no chão, cara Eu acho que não dá Caramba, tá muito pesado Não, não, eu tô... Eu tô exagerando A gente tem que pensar mais clean Tem que pensar mais inteligente Vamos ser mais inteligentes nisso aqui A gente desce A gente desce rápido E aqui, ó A gente põe um... Um amortecimento aqui, ó Caraca Nunca isso vai funcionar, mas tudo bem Vou usar o cabo aqui, ó Não sei o que que deu errado, tá? Não tenho a mínima ideia Esse final agora vai dar certo, tá? Vamos lá Uhul Saiu mais rápido que antes, cara Mano, você tá zoando Ela tá mais rápida que antes Ai, como que eu consegui deixar ela mais rápida que antes? Olha lá Olha, cai certinho, velho Ai, ai Não é possível, velho Não pode ser, gente Agora... Agora eu me ferrei, velho Ela tá caindo... Os caras tão caindo mais rápido que antes Talvez isso aqui Talvez isso aqui Como isso pode ser possível? Tá, tá A gente tá numa solução aqui, hein Tamo... tamo arrumando uma solução, ó Vou abaixar esse E levantar esse Aí a gente levanta esse Abaixa esse A gente levanta... Não, esse aqui vai ter que ser pra cá A gente levanta e abaixa Aqui, ó Quase, quase deu Quase deu Esse aqui tem que ser menos... Menos íngreme Vai, filho Não é pra tanto Não é pra tanto também, né Acho que eu exagero Ó Aí Tá funcionando as minhas zombadas Tô parecendo o governo, mano Tô fazendo alta zombada Tá Esse ficou preso Pô, o cara é um gênio também, né Lombada feita no Brasil, hein Você viu que teve até um carro que ficou preso na última Matou o outro Ó Ó, bateu ali E o outro capotou Não, não Eu ainda Ainda acho que tá dando certo Só acho que eu tenho que mover essa aqui mais pro lado Talvez mover Essa aqui pra cima Ó Primeiro vai Beleza O que que aconteceu aqui? Qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer, cara? Não, não Tá Tá dando boa Tá dando boa Confia Confia na calma Tá dando boa Eu vou tentar melhorar esse aqui, ó Opa Muito, muito peso Muito peso Exagerei um pouquinho no peso Talvez vá Tá É só esse final aqui que tá tenso, cara Por que eu tô errando no final? Que eles perdem um carinha Qual que é o meu problema aqui? Não tem como fazer nada pra cá, né? Peraí Ou tenho? Ah, não Não tenho mesmo Difícil 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 Que? Que? Eu tô confuso O que que será que eu preciso fazer Pra ele não bater aqui? Será que eu tenho que fazer algo Que cai aqui embaixo e sobe? Não, né? Que cai? Que? Ouha? Eu tror que Audience Que? 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 Tchau. Ai, quase desbestei aqui, hein? Tá. Beleza. Vamos fazer outro teste. Eu acho que se eu acertar o caminho aqui, ele vai. Tá, vocês viram que eu errei o caminho ali. Ele tem que ficar um pouquinho pro lado aqui, ó. Acho que daí eu... Aí ele vai. Só não sei esse pulo aqui. Esse pulo vai dar com a testa. Os carinhas longe, hein? Talvez aqui vá. Nossa, já... Uau! Vai, vai. Funcionou como esperado, tá? O pior de tudo é que eu acho que funcionaria se não tivesse chacoalhando tanto. Acho que eu reduzi um pouco o chacoalhão. Vamos conferir. O problema é que tá caindo... Olha que desgraça. Tá caindo reto, cara. Qualquer parte que eu errei daqui é dessa aqui. Um pro lado. Um pro lado. Upa, peraí. Faltando um... Isso, tava faltando um negocinho ali. Chacoalha menos. Vamos lá, hein? Ele ainda... Ele ainda voa e cai aqui. Será que realmente... Acho que eu entendi qual que é a moral. Acho que eu entendi. Tem que ter muita velocidade. Não é pouca velocidade. É muita velocidade. É isso que tá atrapalhando a gente. A gente tá tentando diminuir a velocidade. E, na verdade, tem que ter muita velocidade. Vamos construir um foguete aqui. Vamos construir um foguete. Preparem-se. Isso aqui daí. Se inscreva no canal 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 Eu acho Se inscreva no canal Vamos tentar Se inscreva no canal 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 E aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí O nome do sim E aí 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 E aí